Salve, salve, rapaziada! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Aqui é Parmeira, já chega deixando aquele like pra fortalecer. E vamos começar falando sobre seleção brasileira, Copa do Mundo chegando. Vamos falar um pouco de seleção também nesse período, porque, pô, de 4 em 4 anos... Você gosta de Copa do Mundo? Eu acho que nesses últimos anos, né? Na última Copa, em 2018 e nessa de 2022, talvez esteja caindo um pouquinho o interesse do brasileiro no futebol da sua seleção. Não sei se por conta do cheat, mas, pô, Copa é Copa, né? É muito legal acompanhar a seleção nessa Copa do Mundo. E o Everton participou no seu primeiro treinamento com a seleção brasileira, lá no CT da Juventus, em Turim, lá na Itália. E a gente deseja boa sorte ao nosso arqueiro. Vamos falar agora sobre premiação, rapaziada, porque hoje teve a premiação tão importante que é a bola de prata da ESPN. E eu quero falar duas coisas totalmente sem clubismo. Vamos lá, o Roger Guedes fez um golaço, de fato. Mas ele ganhou o prêmio de melhor gol, de gol mais bonito do brasileirão. Gente, como é que algum gol tenha sido mais bonito do que o do Rony no Maracanã contra o Fluminense? Que, no caso, eu estava lá e vi na minha frente. Que golaço! Como é que alguém pode ter ganho um gol superior ao dele? Enfim, agora sobre o Dudu. O Dudu ganhou a sua sexta premiação da bola de prata ESPN. São cinco bolas de prata de melhor atacante do campeonato e uma bola de ouro, como o craque do torneio. E ele ganhou como melhor atacante do campeonato brasileiro em 2022, assim como ele ganhou em 2019, em 2018, em 2017 e em 2016. Em 2018, inclusive, ele também foi a bola de ouro. Aí eu te pergunto, ele deve ser colombiano, né? Para não ter ido à Copa. A colombiana foi na Copa. Eu acho que é por isso que o Dudu não foi convocado, certo, rapaziada? Porque é inadmissível um jogador como o Dudu. Que não é de uma só temporada como diversos outros que a gente está vendo na seleção. Como o Martinelli, como o Pedro. Não estou falando que são ruins. São grandes jogadores também. Mas que atuam bem há uma temporada, uma temporada e meia. O Dudu, ele é protagonista desde 2016. Ele é o melhor atacante do campeonato brasileiro desde 2016. E não é convocado para a seleção brasileira. Ridículo, né? Dudu que abriu e fechou o campeonato. Ele jogou as 38 rodadas do brasileirão monstruoso. Só ele e Conca. Dario Conca, argentino, que atuou pelo Fluminense em 2010. São jogadores de clubes que foram campeões pelos seus clubes no campeonato brasileiro. E atuaram as 38 rodadas. Sem se lesionar, sem ficar suspenso, sem dar migué. O Dudu é monstruoso, né, rapaziada? Outro monstro sagrado é Gustavo Gomes, que recebeu a sua terceira bola de prata. E ele só deve ser paraguaio para não ter sido convocado para a seleção. Não, não. Esse é paraguaio, capitão da seleção. Só não vai para a Copa porque a seleção do Paraguai não se classificou. Porque ele sim seria titular absoluto nessa seleção brasileira, não é mesmo? Ou vai falar que o Thiago Silva, veinho, é bom, muito bom jogador. Mas aguentaria ser titular do Gustavo Gomes. Não aguentaria não, né? E também tivemos algo inédito. Pela primeira vez na história, um time conseguiu emplacar os seus quatro defensores no melhor do prêmio da bola de prata na ESPN. Marcos Rocha, melhor lateral direito. Piqueires, melhor lateral esquerdo. Gustavo Gomes e Murilo, melhores zagueiros. Só não ficou melhor para o Everton ter ganho de melhor goleiro. Porque colocaram o Cássio ali, senão ia ficar a seleção inteira do Palmeiras, né, rapaziada? Gustavo Scarpa, com a sua bola de prata, não ficou satisfeito e ganhou mais uma. A de ouro foi eleito, além de o melhor meio campo do Campeonato Brasileiro, o melhor jogador do Brasileirão. Então a seleção do Brasileirão ficou dessa forma aí. Cássio, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo, Piqueires. André do Fluminense, Zé Rafael. Arrascaeta, Scarpa, Dudu e Cano. Melhor treinador? Óbvio, Abel Ferreira. Revelação, Duqueiroz do Corinthians. E melhor jogador? Gustavo Scarpa. Scarpa, que na ESPN revelou ter sido procurado e tido uma oferta do Atlético Mineiro. A princípio ele não queria revelar o clube que teria feito essa oferta, que balançou, sim, para ele. Em 2020, logo após a saída de Luxemburgo, o Andrei Lopes estava dirigindo a equipe até que chegasse a Bel Ferreira. E ele não estava muito bem. Ele estava numa fase muito ruim e recebeu uma oferta do Galo de nada mais, nada menos do que o dobro do que ele recebia no Palmeiras. Se ele devia receber uns 700 mil no Palmeiras, era papo de um milhão e meio de reais por aí, né, rapaziada? É muito dinheiro que o Galo oferece para todos os tipos de jogadores. Por isso que às vezes está nessa draga. Porque é muita estrela ganhando muito dinheiro e agora o dinheiro não está dando conta, não está fechando caixa, não ganharam nada esse ano. Então, é complicado. E o Scarpa, ele falou que queria ficar no Palmeiras mesmo com a oferta de um grande clube e com um salário muito alto, mas porque ele ainda precisava mostrar para que veio. Ele não queria ficar com essa sensação de ficar pulando de clube. Então, espero que você tenha essa mesma sensação quando voltar da Europa e escolher o Palmeiras novamente. Viu, Scarpa? Para finalizar, o Palmeiras está de olho em um meio campista de um rival paulista. Trata-se de Zanocelo, recém procurado pelo Sevilha. O meio campista está de saída do Santos, é um valor alto, o Santos tem como empréstimo e tudo mais. E o Palmeiras, então, a pedido de Abel, visa contratar esse meio campista. É um volante, bate bastante, sabe sair jogando, não sei. Fabinho, qual que é a sua pergunta? Cara, eu traria jogador com mais realidade. Para mim, o Zanocelo ainda é uma aposta. Ele não foi nem 100% no Santos, então no Palmeiras ele seria uma aposta. Eu traria um outro jogador, não o Zanocelo, mas é um bom jogador. Ele, Matheus Henrique, ex-Grêmios, ex-Grêmios, são jogadores que certamente poderiam somar perante ao elenco. Mas eu traria jogadores melhores do que nós temos e do que nós temos também da categoria de base, que foi o que nós falamos no vídeo anterior, né? Mas eu quero sua opinião. Você traria Zanocelo do Santos? É isso aí, rapaziada. Deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. É só você clicar nesse botãozinho vermelho. Um grande abraço e avante palestra!